A conduta criminosa de peculato corresponde à seguinte definição legal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Peculato Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.